Olá, sejam bem-vindos. Começa agora um novo programa com resumo das notícias de destaque do setor de defesa. Para você que nos acompanha e para você que recebe nosso conteúdo pela primeira vez, este programa tem por objetivo buscar as informações que impulsionam a indústria e mercado de defesa, segurança e tecnologia, além de informar sobre o retorno social e desenvolvimento para todos. Neste programa teremos as imagens divulgadas da possível base secreta de submarinos chineses, o investimento bilionário na corrida espacial europeia, atualizações do programa de submarino brasileiro, os projetos confirmados da Amazul que trarão retorno ao setor tecnológico e no mercado de trabalho, o impasse e a preocupação no mercado de defesa e segurança brasileiro, a operação tápil da força aérea e também veremos que a inteligência artificial derrota pilotos de combate nos Estados Unidos. Eu sou Luiz Camões e começa agora o Defesa News. Imagens de satélites da empresa norte-americana mostram o possível submarino de ataque nuclear chinês entrando no que pode ser considerado uma base subterrânea. As imagens foram divulgadas no último dia 21 de agosto pela empresa norte-americana Planet Labels e, de acordo com a empresa, a imagem mostra a silhueta de um submarino de ataque nuclear tipo 93, no qual estaria entrando em um túnel que seria o ancorador subterrâneo ao lado da base naval de Yulin. O ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Dream Thomas, que agora leciona na Escola de Políticas Públicas Lin Kuan Yin, da Universidade Nacional de Singapura, diz que as imagens do submarino é uma coisa rara e que não é incomum os chineses utilizarem bases subterrâneas para esconderem seu poderio bélico. E a União Europeia entra na corrida espacial com investimentos bilionários. Vendo a corrida espacial crescer entre os países, resolveu intensificar investimentos diretos na empresa francesa Arianespace com 1 bilhão de euros e ainda incentivar as startups do setor espacial, criando um fundo de mais de 1 bilhão de euros para acelerar as pesquisas. Os investimentos altos é uma resposta aos recentes sucessos espaciais dos Estados Unidos e da China, como alternativa de manter a independência no setor espacial. O submarino Riachuelo realizou a primeira navegação independente. Foram testados os lemes, o setor de navegação, propulsão e o sistema de comunicação do novo submarino da Mariana Brasil, além de um treinamento geral da tripulação do nosso S-40. A classe Riachuelo nasce de uma parceria entre Brasil e França, tendo a classe brasileira com maior capacidade de carga em relação à classe Scorpene, que é a francesa. Estes testes representaram mais uma etapa no avanço e fortalecimento do poder naval brasileiro, assegurando a defesa na costa brasileira e proporcionando superioridade na América do Sul. Apesar de 2020 ter sido um ano bem complicado para grande parte do mercado nacional, a Amazul vem colhendo frutos dos anos anteriores, principalmente com os convênios assinados com a eletronuclear para atuar no projeto de extensão de vida útil da usina nuclear de Angra. Um dos projetos estratégicos e de grande alcance social da empresa é o desenvolvimento do reator multipropósito brasileiro, junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, voltado para a pesquisa e produção de radiosótopos aplicados na medicina, na agricultura, na indústria e em testes materiais. Estes acordos somam R$ 238 milhões e trarão receitas líquidas de R$ 46 milhões nos próximos anos, além de milhares de empregos diretos e indiretos ao setor. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança emitiu uma nota de preocupação por conta de uma possível ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública que estaria traçando um possível plano para que integrantes da pasta viajassem aos Estados Unidos para viabilizar a abertura de um escritório em Washington e que este escritório teria por finalidade a compra de equipamentos de segurança pública, armas, munições, uniformes e veículos de transporte. A Bind considera a medida como absurda, pois geraria uma competição desleal em detrimento à indústria nacional, que gera empregos e rendas ao país. Uma grande desvantagem para a indústria nacional é a pesada carga tributária, excesso de burocracia e uma logística totalmente ineficiente, que as estrangeiras não possuem. E acrescenta que a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública deixa claro que a frase Brasil, acima de tudo, vai na contramão do discurso do governo. E na coluna de hoje, falando sobre geopolítica, o nosso convidado é Rogério Carvalho. Olá, no assunto de hoje do quadro Geopolítica, vamos tratar do mar do sul da China, uma área que vem ganhando uma relevância no contexto regional e internacional, devido às incursões do país asiático, nas inversões militares e da importância estratégica. Evidentemente que uma área de tão grande importância, que é cobiçada por China, Estados Unidos e demais países da Ásia, tem a sua noção importante para a rota de comunicação marítima, transporte de riquezas, bens e mercadorias. Aproximadamente 50% do comércio mundial passa pelo mar do sul da China. E evidentemente que nos próximos anos, a tendência de crescimento, visto o deslocamento de poder que sai do eixo Europa-Estados Unidos e desembarcar no extremo oriente. Para que vocês tenham uma ideia, 80% do petróleo que é destinado à China passa por essa região, bem como 60% do petróleo que vai para a Coreia do Sul e para o Japão. Por isso é uma área de constante interesse. A China, para se defender e propugnar uma nova ocupação da área, tem construído ilhas artificiais, aeroportos, bancos de areia, enfim, dotando de maior infraestrutura logística para ter o acesso exclusivo à área, o que evidentemente vai interromper a cadeia dos outros países. Por isso que a tensão nessa área cresce num momento geopolítico importante, que também nós temos outros conflitos, principalmente entre China e Estados Unidos, que estão tendo um tom crescente devido aos recentes acontecimentos. Evidentemente que a proteção desses interesses chineses está consubstanciada no discurso do presidente Xi Jinping, que declarou a área como de importância estratégica, o que leva a China, atualmente, a ter maiores investimentos que os outros países da região somados em termos de segurança e defesa. É muito importante essa defesa para a China, uma vez que ela pretende reativar a rota da seda, tanto a rota da seda terrestre quanto a rota da seda marítima. E no caso da rota da seda marítima, é importante poder ter esse canal de comunicação sob seu controle para garantir que o comércio vai ser preconizado, evidentemente, pelo país asiático. A China, nesse ponto, já promove a construção de dois porta-aviões, bem como pretende ter de três a quatro frotas, evidentemente que uma delas para poder controlar o movimento da área, que também já é preconizada por demais países. O plano chinês é alto. Eles têm inversões globais e até universais. O plano de modernização das forças armadas chinesas tem como meta, em 2035, alcançar a modernização total de todos os meios, bem como no ano de 2049, ano que seria centenário da Revolução, alcançar o topo já de potência mundial e ter uma força amada também de classe mundial a fim de dissuadir qualquer outro país que possa fazer frente a eles. Bom, por isso, por hoje é só. Então, nós nos despedimos, esperando o nosso próximo encontro para debater maiores assuntos sobre a geopolítica mundial. Obrigado. O governo entregou no dia 12 de agosto para o Congresso Nacional, em caráter de urgência, o projeto de lei apelidado como o BR do Mar, que estimula a capotagem, que é o tráfico marítimo entre os portos da mesma costa de um país. O projeto é fruto de um debate entre várias pastas e deve estimular o transporte de mercadorias internamente e aumentar a competitividade industrial do país. Atualmente, o minério vira aço no sul, chega ao Nordeste 40% mais caro do que se tivesse ido para a China e voltado devido aos custos de transportes, afirmou em redes sociais o ministro Paulo Guedes. Desde o dia 17 de agosto até 4 de setembro, ocorre a segunda fase da alteração tápio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta fase conta com a participação de 26 esquadrões da aviação de caças, asas rotativas, transporte, reconhecimento, busca e salvamento e dos três grupos de defesa antiaérea da Força Aérea Brasileira, contando ainda com a participação do 3º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro. O exercício operacional TAP ocorreu em duas fases, sendo a primeira entre os dias 10 e 14 de agosto no campo de prova Brigadeiro Veloso, localizado no sul do Pará, e a segunda ocorre entre os dias 17 de agosto e 4 de setembro na Ala 5, a base aérea de Campo Grande. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, apresentou os principais projetos estratégicos das Forças Armadas no 3º Ciclo de Estudos Estratégicos de Defesa, iniciativa da Escola Superior de Guerra e do Comitê das Indústrias de Defesa da Fiesc. Devido à pandemia, o ciclo de estudos foi realizado em ambiente virtual e foram apresentados os principais projetos estratégicos das Forças Armadas, como a construção das fragatas da classe Tamandaré, em Itajaí, o sistema de monitoramento de fronteiras e a construção do submarino nuclear convencional. Os projetos destacados movimentam a base industrial de defesa do Brasil e os indicadores mostram que a cada real investido em programas de defesa, gera um multiplicador de 9,8 em valor do produto interno bruto. Uma das novidades e informações encontradas no programa Defesa News é um quadro de agenda dos eventos mais importantes do setor de defesa, segurança e tecnologia. Para você entender melhor, vamos à nossa agenda de defesa. Em comunicado oficial, a organizadora da Laad Security 2020, que seria realizada em São Paulo, acontecerá juntamente com a Laad Defense Security entre os dias 6 e 9 de abril, no Rio de Janeiro. Em virtude do momento ainda diverso pelo cenário da pandemia, a Feira Internacional de Segurança, a ExpoSex, que estava programada para acontecer entre os dias 23 e 25 de novembro, no São Paulo Expo, foi transferida para o próximo ano, tendo a sua 23ª edição confirmada para os dias 8 a 10 de junho de 2021. A organização da Mostra Brasil tem uma nova data confirmada e acontecerá ainda este ano. O maior evento da Base Industrial de Defesa do Brasil ocorrerá entre os dias 24 a 26 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Para maiores informações, acesse www.mostrabidbrasil.com. Piloto americano perde combate para a inteligência artificial da DARPA. A inteligência artificial derrotou por cinco vezes consecutiva um dos melhores pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos. Pesquisadores avaliando os combates observaram uma resposta mais rápida em nanosegundos da inteligência artificial comparado aos pilotos. Com estes novos dados analisados e aprimorados em situações reais, farão a diferença nos combates futuros, dispensando a utilização humana em cenários reais. A inteligência artificial derrotou por cinco vezes consecutiva E para finalizar, vamos falar da superioridade da América do Sul. O Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico foi palco de exercícios aéreos diurnos e noturnos entre os dias 18 e 21 de agosto. Uma comissão de vistoria do Serviço de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos da Marinha do Brasil acompanhou e analisou todos os procedimentos a fim de assegurar e certificar as operações aéreas a partir da nossa nau-capitânia. A embarcação que a nau-capitânia da Marinha do Brasil, ou a que podemos descrever como embarcação-chefe da Marinha, é a maior embarcação de combate e assistência humanitária da América Latina e agora com todas as suas operações aéreas testadas e totalmente operativas. Para você que nos assiste, gostaria de agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e desenvolvimento. Não esqueça de avisar seus amigos e te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri